Eu não olho para o chão, minha alma não está nos meus pés, não sou bicho de estimação. Meus dentes brancos não desperdiçam risos fúteis. Meus quadris largos não servem apenas para gingar. Meus seios fartos talvez não sejam destinados a amamentar. Eu não olho para o chão, minha alma não está nos meus pés, não sou bicho de estimação. Não sou animadora de festa, nem carrego tudo e todos nas costas. Não sou o anjo negro consolador. Eu não olho para o chão, minha alma não está nos meus pés, não sou bicho de estimação. Escrevo palavras negras tatuando a ancestralidade na alma para refletir a nossa luz. Eu não olho para o chão, minha alma não está nos meus pés, não sou bicho de estimação. Eu não olho para o chão, minha alma não está nos meus pés. Abertura